Bom, agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre TV digital e você aí de casa deve pensar, ah, lá vem a Francine com esse papo chato. Mas, gente, é importante porque em breve essa vai ser a única opção de você aí de casa nos assistir aqui nos vales, pelo sinal digital, a não ser que vocês não queiram mais assistir ao Jornal do Almoço, acho que não é por aí, né? Essa mudança começa no ano que vem em 12 cidades aqui do Vale do Taquari e por isso é preciso estar atento a alguns detalhes. Taquari é uma das 12 cidades da região onde o sinal analógico da TV vai ser desligado. A gente foi até a cidade para ver se as pessoas já sabem disso e o que estão fazendo. O sinal analógico ainda é transmitido de uma antena que fica ali em cima do prédio da prefeitura. Ele vai ser desligado no dia 31 de janeiro, mas se você mora aqui em Taquari, não se preocupe, já tem outra alternativa disponível. Desde o dia 11 de abril deste ano, uma antena emite o sinal digital da RBS TV. Ela fica no Morro da Carapuça, a 10 quilômetros do centro da cidade. Agora, para continuar nos assistindo ano que vem, é preciso fazer algumas coisas. E os nossos telespectadores que vão continuar nos assistindo nesse município, deverão direcionar suas antenas para o tradicional Morro das Antenas, quem sai na cidade à esquerda em direção a 287, no Morro da Carapuça. Josiane já tem os equipamentos, mas hoje assiste a programação da RBS TV de Porto Alegre, porque a antena em casa está direcionada para lá. Mas não é isso que ela quer. Queremos ficar informados sobre as notícias locais. Então a gente vai ver se, de repente, para Santa Cruz fica melhor. Precisamos que o telespectador entenda que, em função da distância que está o site de transmissão, em torno de 10 quilômetros até dentro da cidade, no município, é importante que se use a antena externa. E aí faça uma autobusca no seu televisor, se já está preparado para receber o HD, e vai estar recebendo o canal 17.1 da RBS TV Santa Cruz. Já o seu Lauro está com tudo pronto. Hoje já recebe o sinal digital em casa e tem horário sagrado para assistir TV. Entre o horário do meio-dia e uma hora, e à tarde, né, à noite. Agora em alta qualidade de imagem e som. Isso, exatamente. Valeu a pena o investimento. Valeu, valeu a pena o investimento. Muito bom. O que são esses equipamentos que a Josi já tem? É o ATV com conversor digital, ou ATV mais o conversor acoplado, e ainda a antena externa, o HF. Você tem dúvidas sobre tudo isso? Então anote aí alguns endereços. São dois sites, rbstvdigital.com.br, e o site do Cate, que é a central de atendimento ao telespectador, kate.rbstv.com.br. Ainda tem dúvidas? Escreva para o Cate, kate.rbstv.com.br. E também tem um número para você ligar de graça de telefones fixos, 0800 051 6336. De novo, 0800 051 6336. E também tem um número para você ligar de graça de telefones fixos,